Sou o Pedra HMC, esse é o Deu na Semana, o jornal com as notícias que você não vai ver com a Natuza Nery, que ela tá muito ocupada mandando a Alexa parar. ...porque você quer, de um lado, desestabilizar... Olha aqui. Alexa, para! Na edição de hoje você... Bom dia! Alexa, para! Você vai ver. O primeiro clipe de Juliette com o Beijo Gay e a primeira Power Ranger lésbica no close errado tem o talvez futuro presidenciável Eduardo Leite, Rodrigo Maia, a China e mais. Tem ainda a coluna LGBTV com Alan Wood, além do arco-íris e, claro, Momento Tô Úmida com série que teve no frontal. Que é o que te segura, né? Pra ver aqui até o final. Não sai daí. Close certo pra Juliette, que acabou de lançar o primeiro clipe de seu álbum de estreia, Diferença Amara. O clipe, como diz o nome aí, traz muita diversidade, com pessoas de diferentes gêneros, idades, personalidades e esse beijo gay aí que também teve, eu amei. E a jogadora Marta fez um post em homenagem ao dia da independência do Brasil vestindo uma camisa da seleção brasileira. Mas calma, gente. É close certo. Marta aproveitou a ocasião pra lembrar que não é bolsominion. Abre aspas. Não vamos confundir. Meu post é em homenagem ao dia da independência do meu país e que tenho orgulho em ser brasileira. Sensata, né? Que eu mesmo aí, ó, morro de medo de usar bandeira, camiseta da seleção do Brasil e me confundir com o bolsominion por aí. Close errado pro governador do Rio Grande do Sul e talvez futuro presidenciável pelo PSDB, Eduardo Weite. Em resposta sobre defender causa LGBT na sua possível campanha presidência, ele disse Olha, realmente, nenhum gay precisa ser um ativista LGBT. Ele tem o direito de simplesmente usufruir dos direitos e benefícios que os gays que são ativistas e deram a cara a tapa, muitas vezes morreram por isso, conquistaram. Não sei, acho que eu falo meio um pouco de desdém, porque, sinceramente, sei lá, também não sei se o Eduardo Weite entende direito de ser ativista, porque ser ativista não é só o falar no megafone, carregar bandeira, manjar de sigla e ir na parada. O próprio ato, por exemplo, de se assumir em rede nacional em um país predominantemente homofóbico, seria um tipo de ativismo LGBTQ. Isso que eu não entendi, a não ser que ele tenha se assumido por outro motivo, né? Não sei. O que você acha? Comenta aqui embaixo. E ainda sobre a fala dele de que, por exemplo, nem toda mulher é ativista, feminista. Sinceramente, eu acredito que toda mulher sensata, estudada, no mínimo, seja, né? Porque, afinal, o que prega o feminismo em suma? A igualdade entre os gêneros. Só de acreditar nisso, de exercer isso na sociedade, no seu cotidiano, não precisa queimar necessariamente sutiã, que você já está sendo, de algum modo, um ativista a favor do feminismo, né? Enfim, pessoalmente, eu também acho que qualquer gay minimamente estudado ou que seja bem resolvido deve ter essa bandeira como sua causa. Afinal de contas, é essa bandeira que faz com que a gente possa existir hoje, né? Tem muita gente que ainda morre por conta dessa bandeira e a gente mesmo não está 100% seguro enquanto não levantar muito ainda essa bandeira para finalmente a gente chegar lá em igualdade de direitos, equidade, enfim. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o presidente Bolsonaro deve ser gay e a justificativa seria Bolsonaro ter dificuldade de se assumir pela formação militar e não admirar nenhuma mulher. Por vocês? Pode falar aí, Rodrigo. Por exemplo, eu acho, agora falando sério, eu tenho uma grande dúvida... Você vai chamar Bolsonaro de gay? Eu acho que é. Gente, sério. Rodrigo Maia, essa vergonha aí foi no débito e no crédito. Não admirar ou apoiar mulheres não coloca ninguém como gay. Coloca só como misógino, como machista, que a gente sabe que é o que o Bolsonaro é. E outra coisa, gay não admira mulher? Desculpa, mas Madonna, Rihanna, Beyoncé, Bethânia, Lady Gaga... Uma das coisas que gays mais admiram são mulheres fortes, independentes, né? Até porque a gente acha que se identifica ali com esse mundo machista, enfim, com enfrentar essas questões aí de preconceito de gênero. Então, cuidado aí para não confundir homofobia com o que na verdade é só misoginia e machismo, que são terríveis. Enquanto a homossexualidade é algo natural e não tem nada de negativo. E por favor, não venha empurrar Bolsonaro aqui para o vale, que de verdade... Eu acho que se o Bolsonaro vem para o vale, é a gente que volta para o armário para não ter que respirar o mesmo ar, compartilhar o mesmo ambiente que esse lixo. E olha essa. A agência reguladora de rádio e TV na China afirmou que vai proibir a estética afeminada em programas de entretenimento, na TV, alegando que influências vulgares devem ser evitadas na programação das famílias chinesas. Para lembrar que a homossexualidade na China não é crime, mas o governo costuma censurar qualquer discussão sobre o tema. E além de proibir homens afeminados na mídia, as autoridades midiáticas locais da China ainda prometeram veiculação de imagens mais masculinas de homens na TV. Vamos lembrar aqui que a última vez que colocaram vários caras masculinos junto, né, que fizeram sucesso, isso aí deu no Village People, cantando no IMCA, Macho Man... Acho que não vai dar muito certo não, viu, China? Enfim, só um palpite. Close errado também para o aeroporto de Amsterdã, na Holanda, onde o jogador de vôlei Douglas Souza disse ser sofrido a homofobia ao fazer uma escala. Ao ser entrevistado no controle de passaporte, ele disse que o tratamento ficou totalmente diferente depois dele falar que estava com seu namorado, o Gabriel. Que eu tinha sido contratado por tal time, enfim... E aí perguntou quem que era o Gabriel, e aí eu expliquei para ele. Quando eu falei para ele que era meu namorado, a fisionomia dele já mudou na hora. Sem responder o motivo que o Douglas questionou várias vezes as autoridades do aeroporto, sem sucesso, o casal acabou detido por 5 horas, perdeu o voo que ia para a Itália, e depois foram obrigados a esperar por mais 15 horas no aeroporto para conseguir pegar o próximo voo. E aí eles passaram o telefone do clube, eles ligaram para o clube, e aí, né, deu tudo certo, liberaram. Eles não quiseram nem me escutar. Triste, né? É isso que a gente está falando da Holanda, né? Força aí, Douglas. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Ai, vocês estão aí? Eu estava treinando para Drag Race Brasil. Está começando mais o Vanejou TV. Eu sou o Alaúd, e eu vou deixar meu violão aqui. Hoje a gente vai falar sobre as histórias do mês de setembro, mas não só isso. Eu sei que agosto foi o mês da visibilidade lésbica, foram me cobrar ali nos comentários no especial. Mas antes, vamos comentar aqui alguns destaques do mês de setembro que vale a pena a gente comentar. Já está disponível na Netflix Força Queer, uma série animada sobre um grupo de heróis LGBTs que tentam provar seu valor após serem subestimados por uma agência de espionagem. Dia 17 de setembro estreia a terceira temporada de Sex Education, que deve dar aí um salto temporal na história e promete novos personagens. A grande estreia do mês fica por conta do filme Todos Estão Falando Sobre Jamie, o filme que adapta o musical da Broadway de mesmo nome que acompanha a jornada de um garoto de 16 anos que sonha em se tornar uma grande drag queen. A trama é baseada em uma história real e deve chegar aí no Prime Video no dia 17 de setembro. Bora então aí para essa minha lista que eu separei com os meus filmes e séries com protagonismo lésbico favoritos espalhados em vários serviços de streaming, é muita coisa, então anota tudo, não perde nada, tá bom? Na Netflix eu quero destacar o musical The Prom, o romance adolescente Você Nem Imagina e a série Feel Good. Na Amazon Prime Video tem The L World, a Generation Q, que eu adoro. Na Globoplay, além de todas as temporadas de The L World, tem a série nacional As Five, que é muito boa, vale super a pena, é maravilhosa. Na HBO Max a gente encontra a série Euforia e um dos meus filmes de Natal favoritos, que é Happy Anciso com a Kristen Stewart, mas isso a gente fala lá para dezembro, tá? Vai fazer mais sentido. No Telecine Play a gente tem o elogiado Retrato de Uma Jovem Chamas, o mau exemplo de Cameron Post, Rafiki e a comédia maravilhosa Fora de Série, que se você nunca assistiu, corre para assistir, é muito boa, vale super a pena, e eu morri de riva nesse filme. No Mubi tem o Incrível Carol, que é do Me Sou Apaixonado, aqui no YouTube a gente tem a websérie nacional Esconderijo, que tem até uma participação aí especial da Zélia Duncan, e para fechar no Disney Plus tem Frozen Raia. Ah, meu filho, essas duas não me engano. Meninas, deixa aqui nos comentários quais filmes e séries vocês colocariam nessa lista, quais vocês tirariam, pode meter o pau nos comentários, eu até gosto um pouco. Não esqueça de me seguir no meu Instagram também, e é isso gente, um beijo, um abraço, um peito de mão, vai daí Pedro, o Paulo, o Penélope Jim, o Xuxa, sei lá quem está apresentando isso, eu vou continuar cantando Lua de Cristal, de onde eu parei mesmo? Faleceu, infelizmente, o grande ator, eu adorava ele, Sérgio Manberti, aos 82 anos, nosso eterno Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum. Vale lembrar aí que ele foi casado com o Ednardo Torquato, seu segundo casamento da vida, depois de um relacionamento hétero que ele teve com o Vivian, sua ex. O amor do Sérgio e do Ednardo durou 37 anos, até o falecimento do Ed. Em sua biografia, o Sérgio Manberti dizia que sabia que nunca se recuperaria dessa perda, mas que a vida exige coragem e esperança para seguir em frente. Maravilhoso. Alguns episódios de Power Rangers, Dino Furley, foram transmitidos pelo mundo, e pela primeira vez na franquia, um dos Rangers é LGBTQIA+. A personagem é Izzy, interpretada por Tessa Howe, que é a Ranger verde. Segundo informações do Comic Book, todos os detalhes do episódio não foram revelados, mas o público pode esperar Izzy segurar a mão de Fern, interpretada por Jacqueline Joe, enquanto ambas as personagens saem felizes por estarem juntas. Dá uma olhada aí nessa cena. E o ator irlandês Jonathan Ruth Myers, que já interpretou Elvis Presley na série Sobre o Rei do Rock, e Henrique VII em The Tudors, apareceu em cenas de Newfoundland no filme Yakuza Princess, que é sobre uma organização criminosa japonesa no Brasil. E aí você tá vendo algumas fotos censuradas? Mas, se você tiver mais de 18 anos e quiser ver as fotos sem censura, já sabe onde achar, né? Esse foi mais um Deu na Semana, curtiu? Comenta aqui embaixo, então, seu close certo favorito, close errado mais detestado. Galera, é o seguinte, essa semana aí, ó, não teve vídeo na terça, tudo bem? Tranquilo? Mas na próxima que vem, tô terminando agora de editar a viagem de Copenhague. Ainda não deu tempo que o bruto realmente tava muito grande, tive umas outras coisas semana passada, mas... Você vai assistir, tá incrível, cara. Gravei o Feio de Você na Gay, a Parada LGBT, e muito mais da capital da Dinamarca, beleza? Tá incrível, não vai perder. E não esquece, como sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber sempre as notificações, deixa o seu joinha, e é isso, galera. Beijo, até o próximo vídeo.